O direito a uma nacionalidade Muitos acreditam que esse é um direito absolutamente garantido hoje Mas para 4 milhões de pessoas em todo o mundo, isso está longe de ser uma realidade Elas são consideradas como apátridas Sem uma nacionalidade, uma pessoa não pode votar Mas também não pode tirar um passaporte, viajar ou mesmo ser atendido em um hospital público Vive em uma espécie de estado de exclusão Como diria Hannah Arendt, esse é o direito a ter direitos Quando o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigido Muitos acreditavam que ele colocaria um fim a um debate de 300 anos entre direito e nacionalidade Mas mesmo assim, alguns dos seus principais críticos alertam que ele não deu uma solução para o caso Afinal, não está esclarecido nesse artigo quem é que tem a responsabilidade de dar essa nacionalidade Uma campanha internacional foi iniciada em 2014 para tentar dar uma solução a essas 4 milhões de pessoas De fato, desde então, 160 mil pessoas receberam alguma nacionalidade Inclusive no Brasil, com o primeiro caso em 2018 A apátrida Mahamamu ganhou a nacionalidade brasileira E ao receber o seu certificado, ela comemorou Nasci de novo